Vem louvar, exaltar, o seu nome Vem louvar, brindar, seu amor Toda a terra cantará, sua glória cantará Vem te alegrarmos do Senhor Toda a terra cantará, sua glória cantará Vem te alegrarmos do Senhor Vem louvar, exaltar, o seu nome Vem louvar, brindar, seu amor Toda a terra cantará, sua glória cantará 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 De te dar o meu nome É o meu saldo, exaltará Seu bom dia É o meu saldo, exaltará Seu bom dia É o meu saldo, exaltará Alegra-nos do Senhor Vem de alegra-nos do Senhor Alegra-nos do Senhor Alegra-nos do Senhor Vem de alegra-nos do Senhor Uma salva de palmas para Jesus Alegra-nos do Senhor